Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu tenho um recado de Deus que está em Salmos 43, verso 5. Por que está batido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Deposita tua confiança em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Ninguém está livre de passar por momentos difíceis, momentos de crise, perdas, ofensas, enfermidade na família ou dificuldade na área financeira, problema conjugal. Isso nos abate e é motivo legítimo de nós ficarmos tristes. Mas nós temos que questionar nossa alma. Por que está batido, ó minha alma? O espírito tem que dominar sobre a nossa alma. Saiba que nós não podemos ser dominados pela nossa alma, porque senão você fica preso, você fica amarrado como se fosse numa prisão emocional. E você tem que reagir a esse momento difícil. O salmista, ele questiona esse abatimento, porque o abatimento pode levar ao tormento, pode levar ao desespero. Então nós temos que recorrer às promessas de Deus. É a melhor forma de você vencer esse abatimento. A Bíblia diz em Lamentações 3.21, traga memória tudo aquilo que pode trazer esperança. Traga memória tudo aquilo que Deus já realizou na sua vida. Grandes coisas Deus já fez na sua vida. E ele promete, Filipenses 1.6, Estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completar essa boa obra. Então creia, o Senhor, ele está do seu lado para te ajudar, para te respaldar nesse momento tão difícil. Mas foque no Senhor e nas suas promessas. Que você não foque nos problemas e não ande por sentimentos. Não ande por vista. Não espere pelas pessoas. Então nós vemos que o salmista, ele fala assim, Por que está abatido a minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Quer dizer, pode virar um tufão a tua alma. Por conta do abatimento, aí vem a aflição, vem o desespero. Aí você fica aí nessa prisão emocional e não consegue fazer nada. Mas o Senhor fala assim, deposita a sua confiança no Senhor. Então esse é o segredo. Deposite a tua confiança no Senhor. E não no homem. E não na tua capacidade. Mas deposita a tua confiança em Deus. Que ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem um livramento. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. É o Deus que sabe tudo, onisciente, onipresente, está em todo lugar. Onipotente, poderoso para mudar a tua história. Então confia plenamente no Senhor. Mas clame ao Senhor. Invoque o livramento do Senhor. Porque ele está bem presente na hora da angústia. A Bíblia fala que o nosso socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. E nós vemos aqui que a segunda parte fala assim. Pois ainda eu louvarei. Ele é a minha salvação e meu Deus. Então creia. Isso é se alegrar pela fé. É ter esperança. A Bíblia diz em Romanos 12, verso 12. É alegraivo na esperança. Ser de pacientes na tribulação e na oração perseverante. Então se alegre antecipadamente, porque tudo vai redundar no louvor, na glória de Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. A nossa tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. As aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Então creia, o melhor de Deus está por vir. Que você levante a cabeça e sacode o lombo e você vai dar a volta por cima, porque o Senhor está do seu lado e te diz. Não temas, eu te ajudo. Não te apavores diante dos problemas, porque o Senhor é teu Deus. Ele está bem presente na hora da angústia. Ele te ajuda, Ele interage com você e agindo Deus, quem impedirá? Então confia no Senhor e você não dê vazão por teus sentimentos, porque nossos sentimentos são contraditórios. A Bíblia fala maldito é o homem que confia em si mesmo. O nosso coração é corrupto e enganoso, mas confia no Senhor e creia nas promessas de Deus. E é uma das promessas maravilhosas do Senhor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 4 fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos seguidores do YouTube, do Instagram. Eu abençoo a todos os teus filhinhos. Que o Senhor venha fortalecer a fé e a esperança. Que o Senhor abençoe teus filhos, Pai. Que o Senhor levante, Senhor, aqueles que estão caídos, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, se sentindo, Senhor, como se estivesse num cativeiro, Pai, emocional. Ó Deus, cativo, ó Deus, refém do medo, da angústia, do sofrimento, da depressão. Ó Deus, que o Senhor liberte esse cativeiro. Que os teus filhinhos, Senhor, sintam a liberdade do Senhor. Ó Deus, eu creio para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que o Senhor tire essa tristeza, essa angústia, esse medo, essa vontade de desistir da vida, Pai. Que o Senhor traga esperança, Senhor. Traga alegria nesse coração, Pai. Que os teus filhinhos olhem para as tuas promessas e acreditem nas tuas promessas, Pai. Passará o céu e a terra, porém a tua palavra não hão de passar. A tua palavra é fiel e verdadeira. Pai, eu abençoo as famílias, declaro unidade, amor. Ó Deus, eu profetizo, Senhor, restauração nas famílias. Converta o coração dos filhos aos pais, dos pais dos filhos. Que haja conserto, que haja avivamento espiritual. Cura os que estão doentes, Senhor, dentro desta casa, Senhor. Pai, que o Senhor também, Senhor, traga resposta financeira para os teus filhinhos. Abra as portas de emprego para aquele que está desempregado. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a todos os teus filhinhos. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E eu peço para vocês, se você ainda não me segue no YouTube, no Instagram, me sigam. Eu ficarei muito honrado ter vocês como meus seguidores. Pode colocar seus pedidos nesse chat, que estarei orando, intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor.